Não quero mais informação Sobre a sua vida É bem capaz que você já tenha uma nova vítima Eu esperava um pouco mais Mas não me surpreenderia Se você cá pense em sua própria amadinha O que ia acontecer eu com você? Que mudou tanto, tanto sabia O que ia acontecer eu com você? Que mudou tanto, tanto sabia Tentei ajudar quem não me ajudaria Com tanto tempo eu confiei Que mudou tanto, tanto sabia O que ia acontecer eu com você? Que mudou tanto, tanto sabia Sobre tudo o que não valeu a pena Eu o deixo nessa cena Que você não sabe atuar Sobre o sangue que escorre em meu sorriso Eu vejo o mesmo abismo Eu me surpreendo tanto, tanto sabia Que mudou tanto, tanto sabia Eu aceito toda, tanto sabia Que mudou tanto, tanto sabia Eu não sei Mas não sei Não quero mais, não quero mais, não quero mais Nada, 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 nada com você Não quero mais, não quero mais, não quero mais Não quero mais Nada, 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 nada com você E com você E com você E com você